Fui aí em casa trabalhando e eu aqui na festa. Ah, se ela sobeu. Ô, gente, o que essa mulher tá vendo? Quer mais dançar, não. Ô, gente, vou chamar essa morenona bonita. Vem aqui, peraí. Olha, gente. Ai, meu Deus. Eita, forró. Não, melhor do que isso. Estaca. Eita. Pensa que uma mulher bonita é você. Me lasquei todinho. Chegar em casa nós conversamos direitinho. Minha filha, depois nós conversamos. Te amo. Só tem oito pra tudo, minha filha. É a mulher da minha vida. Uma, dois, e uma. Agora, essa mulher é essa reportagem. Oh, meu Deus. Tem o meu amor. Tudo é beleza. Todo o meu amor. 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 Tchau, tchau.